Isso que eu chamo de uma mulher de peito, maravilhosa. É tudo um truco, uma montagem. Sentarei, não, é só o seu telefone depois. Vou sentar aqui um segundo pra você falar desse corte. Só você que quer ter beleza aqui, é isso? Não, meu bem, é tudo o maquiador João e Samuel ali. Eles são maravilhosos, né? A gente pede um truque, né? Bom, primeiro, qual é a câmera? Não sou eu que tô com esse belo colar do Bulgari, viu, gente? Falando de beleza, de legação. Dá um close. Com licença, é tudo falsificado. Já começa daí. Mas olha aqui, olha o chiquê, olha o chiquê. Segundo, deixa eu falar uma coisa pra ti, gata. Ó, tô de costa, por favor. Bom, nós dois, anjo não tem costa, também abacaxi não, né? Deixa eu falar, fofa, é o seguinte, você é uma mulher corajosa, não é? Sou, depende da situação, sou. Mas esse sou... Mineira. Mineira? Eu sou filho de mineiro. Então, você sabe como mineiro é, né? Seguinte, você já cortou teu cabelo em casa? Não tive coragem, não. Mas nem assim, a franjinha ou a pontinha. Eu achei pontinha já. Ou às vezes você tá saindo, tá com aquela superprodução, mas aquele fiozinho tá te incomodando. Já, esse tipo de corte já. Você sabe que é possível uma pessoa cortar o cabelo em casa? É possível. É. É possível. Mas você vai dar dicas preciosas, porque às vezes sai com aquelas tigelinhas que ninguém merece, né, Ju? Gata, presta atenção. Primeiro a gente chama ela de lindíssima, maravilhosa, apesar que ela é, pra depois fazer o desafio. Seguinte, foram convidadas pela produção duas mulheres, que inclusive bonitas. Qual o seu nome? Daiane. Ótimo. Daiane. Daiane, o seu? Thaís. E olha que elas não miam, elas têm uma adicção boa. Boa, lindas. Cabelo bonito. Quero cortar um cabelo. Certo. E você vai cortar o outro? Não. Não vou. Como não? Você não é uma mulher de peito, você é uma mulher corajosa. Sou, mas eu não sou, eu não tenho essa competência. Então, mas você sabe que todo mundo, eu fiz isso com outra apresentadora, o primeiro impacto, ela, não, eu não vou. Mas é tão simples e tão prático e a gente não vai tirar, eu vou fazer um pra você ver. Eu vou ficar observando, eu vou ficar do lado de cá. Se não for difícil, você vai fazer, não vai? Não vou, coitada, a menina vai me olhar depois, ela não vai, ela não vai gostar. Olha, isso aqui, peraí, deixa eu tirar aqui, primeira marca, que eu não vou fazer mexendo, sou bom. Que graça. Isso aqui é uma tesoura de R$ 1,99, porque se você for cortar o teu cabelo em casa, você não vai ter uma tesoura profissional. E nem de ouro. Então, eu, uma vez eu fui no programa de televisão, falei que eu tinha uma tesoura de ouro, menina, eu fiquei com medo de me roubar, eu falei, é mentira, é mentira, é dourada. É dourada, gente, na verdade eu fiquei dourada, falou ouro. O que que acontece? Todo mundo tem um borrifadorzinho de água em casa, então ela tá na postura dela, ela tá sentada, todo mundo tem um borrifadorzinho, vai colocar um pouquinho de creme pra ficar uma aguinha cremosa. Certo. Aí ela vai dar uma leve borrifadinha, só que esse borrifador aqui tá voando, né? Tá espalhando pra nós todos. Vamos espalhar na tua maquiagem, ó. O que que acontece? Esse corte... É que cheiro bom. Na realidade... Esse creminho aí tá um creminho muito chique, hein? Que o cheiro tá maravilhoso, hein? Mas é daqueles de perfumaria, viu? Não se empolga, não, que não é importado. O negócio é o seguinte, olha. Aqui a gente vai molhar o cabelinho dela. Dê uma leve molhadinha. Certo. Aí o que que a gente faz? Esse pentinho aqui costuma ser chamado aquele tradicional, aquele pentinho jacaré. Você pentei o cabelo dela. Julinho, vou liberar o telefone. Se as pessoas... Nossa amiga dona de casa quiser te fazer pergunta. 2, 5, 7, 8, 6 mil tá liberado, viu, gente? Se quiser falar com o Julinho aqui, tirar dúvidas, aproveita que o momento é esse pra você aprender a cortar o cabelo na sua casa, do seu filho, da sua filha, seu. Fica à vontade. Ingra internet liberada aí, Mada. É isso aí, né? Tendo perguntas, já pode chamar. Aí, Nani, o que que vai acontecer? Ela vai pôr uma perninha aqui, não é um exame ginecológico, é um corte, entendeu? Ela vai pôr uma perninha aqui, pode pôr, meu amor, a outra aqui. E ela mesmo, você concorda comigo? Que ela mesmo, flexionando o ombro, ela vai conseguir jogar o cabelo pra frente. Então ela vai conseguir jogar nessa região. Vamos jogar? Joga pra frente o cabelo. Pode jogar com força, meu amor. Tá fraquinha hoje? Por onde eu posso passar? Por aqui. Vou deixar você ficar de pé aqui só pra aprender. Aí, ó, a gente vai pentear agora ao contrário. Ó, e esse corte é legal, sabe por quê? Porque ele não vai tirar nada, absolutamente nada no comprimento. Então, às vezes, você tá em casa, com aquele cabelo reto, que é o... Mas pra cabelo liso, né, Juliana? Não, pode ser pra um cabelo levemente ondulado. Levemente ondulado. Mas não pode ser pra cabelo fuar, né? Pois é, né, bebê? Então vamos esclarecer, né? A cobra fuma, né, meu bem? Pois, cabelo molhado, tudo é igual, né? Depois, quando seca... A gente puxou aqui. Ô, Nani, eu tô ocupado. Só abre a tesoura ali pra mim, por favor. Assistente de Juliana, meu bem. Abre a tesoura. Quanta tesoura, Juliana? A tesoura é de R$ 1,99. Uma pessoa chique, assim. Já traz uma tesoura pra cada corte. Já traz uma tesoura pra cada corte. Essa hipótese, às vezes, várias, ó. Aí a gente vai vir aqui, ó. Ela já tá abaixo um pouquinho mais a posição. Vem aqui do meu ladinho, assistente. Tô indo. Vem aqui. Ô, meu câmera, com licença. Pega a tesoura. Você passou na frente da câmera, mulher? Não, ele virou a câmera, não se preocupa. Olha aqui, ó. Tá dando pra ver bem? Agora você fecha aí. Não, vem aqui desse lado, Nani. É melhor, ó. Ai, Juliana, esse assistente é complicado. Olha como ele é tudo de bom. Que difícil esse assistente. Esse saltinho aí, que número que é, meu amor? São Fernando Pires. Põe saltinho aqui, por favor. Não, Juliana. Por favor, saltinho. Ah, não dá curta a saia. Não dá, você tá curto demais. Eu quero saltinho emprestado. Que número é? Sete. Ah, meu número, você acredita? Quero saltinho emprestado. Também a saia curta, né? Não dá pra levantar a perna. Não serve bem a causa. Então, ó, aqui a posição. Você há de convir comigo que tá... Eu tô numa situação delicada aqui, né? Aí a gente vai medir mais ou menos isso aqui, ó. Ó, vamos pegar quatro dedinhos. Só que quatro dedos de profissional, taca dois a mais, né? Sempre. Sempre. Mas por que eu tô pegando? Porque tem um despontadinho, entendeu? Não, faz esse favor pra mim, ó. Só tira aqui essa pontinha aqui agora, ó. Quer ver? É simples e fácil, ó. Tira essa pontinha aqui pra mim. Ó lá. Não, mas reto, reto. Ai, Ju, tamo isso aqui. Eu vou estragar o cabelo da menina. Não vai estragar nunca. Tá dando pra pegar a câmera? Pera aí, pera aí, pra pegar melhor. Vai. Isso. Agora eu não tô enxergando. Vai. Soca a tesoura. Vai, aperta. Olha, já tá virando profissional. Quer ir trabalhar lá no salão? É, mas essa tesoura de 99 não é. Ó lá. Aí a gente vem aqui, olha. Aí eu vou pegar só, só mais um pedacinho aqui, ó. Pedacinho. Por favor, mais um pedacinho. Aqui, ó. Só um pedacinho. Ai, meu Deus do céu. Ó lá, pronto. Cadê o chá? Você acabou de fazer um corte, meu amor. Tirou as pontas. Você acabou de fazer um corte. Não, você não tirou as pontas. O que você fez? O cabelo dela não tava reto? Tava. Então a gente jogou pra trás o cabelinho dela. Entendeu? Claro que se um profissional for fazer, Nani, ele vai pegar de baixo. Agora vai você. Entendeu? Ó, presta atenção. Se ela for num salão, claro que eu ainda vou pegar e vou dar uma leve desfiadinha nessas pontas. Ó. Chulinha, tem pessoas ligando pra você. Vamos atender? Olha aí. Manda bala. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Alô, né? Alô? Com quem falo? Oi, Nani, a Vilma, namorada do Biazzotto. Jogou. Oi, Vilma, tudo bom, querida? Tudo. É que eu tenho uma filha aqui que tem os cabelinhos todos engoladinhos e eu queria saber como que eu tiro o volume do cabelo dela. Olha, em sua homenagem, eu vou mandar dar um close no seu gato, combinado, pra você? Jogou. Câmera amigo, Wesley, virem, um sorriso, olha, vira pra cá, né, Biazzotto? Até parece que não trabalha com câmera. Biazzotto, pra cá. Tem um, não quer mais dar um recadinho do coração pra ela, não? Vai lá, por favor, bigona. DJ. Música. Vamos lá. Vamos, Biazzotto. O momento é esse. Boa, tia. Ai, gente. Olha que fino. Adoro. Vilma, arrasou, eu nunca vi o bigona, eu nunca vi tão rosa. Ele tá vermelho. Biazzotto ficou rosa, lilás. É o futuro Paps, né? A menina vai ficar com dor na coluna. Pode continuar. Pode. Aí que aconteceu, a gente cortou, aliás, você cortou, você falou que não ia cortar, você acabou cortando o cabelo. E você, como é? Aí eu tirei só as pontinhas, não, eu tirei só as pontinhas, porque no caso de um profissional, tira as pontas. Claro. No caso dela, ela puxou pra frente, reto, passou a tesoura, jogou pra trás. Eu não sei se foi a mãe dela, quem foi, que falou pra mim, pelo amor de Deus, não vai estagar o cabelo da minha filha. Entendeu? Jogou o cabelo. E aí, o que que a gente tem, ó? A gente vai ter esse caimento aqui, ó. Opa. Tá mais bonito. A gente vai ter esse caimento desse desfiado aqui, olha que maravilhoso, ó. Muito mais bonito. Você tá vendo? Eu vou ter esse desfiado selvagem, ó. Se o cabelo dela joga pra cá. E o mais importante é que é o seguinte, ela não vai ficar, ai, cortei meu cabelo, não sei o que, papapá. Olha esse caimento que maravilhoso, olha. Mais bonito. Então, é um corte com apenas uma tesourada. Não é fácil fazer? Você não conseguiu fazer? O que que eu fiz? Eu só segurei você, passou a tesoura. Aí você só deu um... Se não tiver a tesoura, pode ser a peixeira. E se não tiver a peixeira, pode ser o carivete. A navalha. E se não tiver o carivete, pode ser a navalha. Deu pra entender que legal? Deu. Então, dá um caimento super bacana. Aqui, agora, tava reto essa região. Ela pode brincar com o Babyliss, olha. Ela querendo, ela pode brincar com o Babyliss. Então, isso são provas. Você sabe que eu desenvolvo técnicas há anos? Que, assim, não existe mulher feia. Existe mulher maltratada. Porque, às vezes, com simples detalhe, você consegue. Por exemplo, tem mulher que não tem condições de comprar um creme de pentear. Ah, mas um creme de pentear é quarto do reais. Mas ela não tem condições de comprar um creme de pentear. Então, ela pega uma aguinha com um pouquinho de água e ela faz o próprio creme de pentear dela. Certo. Quer ir pro próximo corte? Vamos, que esse tempo de televisão sabe como que é, né? Com certeza. Beleza. Vamos lá. Senta aqui, gata. Essa eu não vou pôr nem capa, tá bom, Nani? Borrifou o cabelinho. Deu uma borrifada. Nossa, essa tem um cabelinho grosso, viu? A estrutura da outra é mais fininha, ó. É mais fininha. Você sabe que eu sou meta em colocar as mulheres de ponta cabeça, né? Eu fui fazer um trabalho pra Débora Seca em 13 cidades dos Estados Unidos. E o Boninho ligou pra ela e queria fazer uma entrevista com ela. Joga a cabeça. E a gente tava num hotel meia boca lá na Times Square e ela precisava arrumar o cabelo. É verdade, não é hotel cinto, sei lá. É a meia boca. Aí eu peguei a Débora Seca, enfiei ela com a cabeça na privada, já peguei o chuveirinho, sabe aquele chuveirinho? Já lavei o cabelo dela, ela ficou linda, minha filha. Mas ela é linda, né? Entendeu? Ela ficou linda. Olha aqui, ó. Aí a gente, ó. Pega aqui. O cabelo mais grosso, Nani, é mais complicado pra ser feito... Naquele corte? Não, não. Pra desembaraçar, ó. No caso do cabelinho dela, tanto é que ela sofre um pouquinho mais quando ela lava pra desembaraçar o cabelo. Mas nada, por isso que eu aconselho esse pente aqui, que é um pente mais, ó, ó. Aqui ele é um pente. Baixa mais a cabecinha. Tão me falando ali que eu tenho três minutos, eu vou acabar esse corte em dois e dez. Adoro. Adoro. A gente marca. Eu adoro a televisão, tudo é papelzinho, né? É, né? As meninas que parecem... A gente lê tudo. Parece com as coisas de rango, de luta de boxe, que passam só com a... Tô lendo tudo. Ó, agora vai ser eu aqui, ó. Vou pegar mais ou menos por aqui. Ó, desembaracei. Tá dando pra pegar bem, ó? Eu sei fazer a palhaçada, eu só não sei, não entendo de câmera, ó. Tá. Peguei aqui, aí eu venho aqui e... Ó. Já não quero mais. Ficou alguma pontinha? Vem aqui. Ó, uma pessoa mesmo consegue fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, ó. Você sabe que essa técnica eu aprendi no Japão, porque as mulheres japonesas, elas são tão mão de vaca, meu amor, que elas cortam a cabelo até em casa. Sério? O cabelo é grosso, hein? O cabelo é grosso, hein? O cabelo é grosso. Mas a bolsa tá sempre na Chanel, né? Sempre na Gucci, hein? Com certeza, ó. Aí a gente vem aqui. franjão, no caso dela. Ela joga pra frente. E olha o caimento que deu aqui. Olha que maravilhoso esse caimento. Que lado você joga, meu amor? Pra cá. Quase que eu acerto. Mas que eu fiz a Nani cortar um cabelo, eu fiz. Você viu, né, Jô? Entendeu? E o medo. E o medo? Não se cega, cresce. Olha o caimento. Eu só vou olhar aqui pra que você observe o caimento. Olha que caimento maravilhoso, Nani. É. Dá uma leveza, né? Olha, você vê? Dá uma leveza. É algo prático. A pessoa gasta apenas R$ 1,99. Vai cortar a próxima vez na tua casa, quando estiver reto? Vai cortar? Sem dúvida. Então, Brasil, o seguinte. Sentou. Jogou o cabelinho pra frente. Penteou. Quatro dedos. Pegou. Quatro dedos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Tacou a tesoura. Fica linda, igual essa bonita aqui. Olha a postura de mim, ó. Aí depois, se você não tem coragem, como eu, de cortar o cabelo, nós vamos ligar no 44383925, marcar um horário com esse poderoso chiquérrimo, né? E lá a cobra vai fumar, porque aí vai morrer din-din. Mas eu acho que em casa... Mas ela vai poder espalhar pra todos que cortou com o Julinho. É verdade. Tem essa também, né? Tem esse status também, que você quer dizer. Tem essa também. Ai, Ju. Super beijo pra você.